Fala pessoal, tudo bem? Deixa o like aí, te inscreve no canal e ativa as notificações. Três assuntos pra gente falar aqui. Tem um jogador que tá encantando o Renato. E o Renato, olha, tá observando bem ele. Vamos falar sobre o mistério que existe no time pro jogo contra o Fortaleza. E um importante retorno que muda um pouco as perspectivas de escolhas do nosso técnico. Tudo em nome da Mais Ágil Acessoria. Sabe aquela grana do FGTS? Ela fica lá parada, não rende o que tu espera e tu pode antecipar essa grana. Tem um link na descrição aqui do vídeo que tu chama a galera da Mais Ágil Acessoria e eles antecipam a grana do FGTS pra ti. Tu pode pagar uma conta, fazer um investimento, comprar alguma coisa que tá pensando. Mais Ágil Acessoria antecipa agora mesmo a grana do FGTS. Eu vou acrescentar aqui um assunto que não tá no título do nosso vídeo. Grêmio e Atlético Mineiro está pra ser agendado no dia 9 de outubro, quarta-feira da semana que vem. A CBF deve usar a data FIFA para que Grêmio e Atlético Mineiro joguem a partida atrasada. O Grêmio não contará com Soteudo nem Vila Sante e o Atlético Mineiro não contará com Guilherme Arana. Eu particularmente não entendi a decisão da CBF e acho que atrapalha os dois clubes, né? Porque ambos perdem titulares importantes. Além disso, o Grêmio ainda pode correr o risco de perder jogadores pro Clássico Grenal. Atletas que estão pendurados e jogarão contra a Fortaleza e também contra o Atlético Mineiro. Vamos pra primeira pauta? Tem um jogador que tá voltando e ele vai mudar perspectivas no time do Grêmio. Pavon. Pavon está de volta e fica à disposição do técnico Renato Portaluppi pro jogo contra o Fortaleza. O atacante argentino que foi destaque no começo da temporada, melhor jogador na melhor partida do Grêmio no Brasileirão, ele fica à disposição depois de um longo tempo parado no time gremista. Pavon tem treinado e vai jogar, pelo menos ficará no banco de reservas na partida contra o Fortaleza nesta sexta-feira. É o retorno do argentino que o Grêmio comprou no início da temporada e, olha, fez um alto investimento. Quatro milhões de dólares na contratação deste jogador. Acho o Pavon um grande atleta. Acho o investimento dele muito alto. Mas ele voltar é significativo e importante. Ele tem as características do atacante que o Renato gosta. O atacante que, além de ser ofensivo e contribuir no ataque, também sabe marcar, recompor e ajudar o sistema. Algo que o próprio Renato contestou do time do Grêmio quando, por exemplo, Monsalve e Cristaldo atuam juntos. Eu não concordo com esta manifestação do Renato, mas ele pensa isso e a gente tem que trazer aqui para vocês como informação. Então, Pavon está de volta e é uma boa novidade para o duelo contra o Fortaleza. Aliás, é neste duelo que Renato faz o mistério. Quem vai ser o substituto de Marquezine? Marquezine está fora do jogo contra o Fortaleza. Ele recebeu o terceiro cartão amarelo e não vai atuar. Ele está garantido contra o Atlético Mineiro e também no Clássico Grenal. Agora, Kaique ou Rafael Cabral? Na hierarquia dos goleiros, o Kaique viajou e ficou no banco contra o Botafogo. E agora, contra a equipe do Fortaleza, se o Marquezine tivesse condições, tendência que o Rafael Cabral fosse o reserva. Como ele seria o reserva, pelo que a gente entende da hierarquia que foi colocada pelo Renato até aqui, Rafael Cabral deve ser o titular. Mas ainda não há uma certeza quanto a isso. O ano está acabando e o reserva do Marquezine nunca se confirmou. Nem Kaique, nem Rafael Cabral. Até no início da temporada do Brasileirão, quando o Rafael Cabral aqui estava, o Renato usava mais o Rafael Cabral. Vamos lembrar que o Kaique podia jogar a Copa do Brasil, a Libertadores e o Brasileirão. E o Rafael Cabral só podia jogar o Brasileirão. Bom, a tendência é que o goleiro seja o titular na partida contra o Fortaleza, mas ainda há esse mistério contra a equipe do Fortaleza de quem vai começar o jogo. Vamos colocar um provável time do Grêmio aqui rapidamente. Cabral ou Kaique, João Pedro, Gustavo Martins, Kahneman e Reinaldo, Dodi Pepe, Edenilson, Cristaldo e Soteudo. Soteudo voltando ao time titular do Grêmio e Bright White no comando de ataque. É a equipe gremista para encarar o Fortaleza para 32.500 pessoas que podem ir ao estádio. Lembrando que tem promoção de ingressos. O Grêmio fez uma promoção. O torcedor que compra um ingresso na arquibancada norte ganha outro, ou seja, pode levar um parceiro. Então, se você está pensando em ir para a Arena, não esquece, né? Sexta, nove e meia, horário balada, já vai ali direto para uma outra oportunidade, um outro evento. Então, Grêmio e mais outras coisas neste final de semana, que depois não tem jogo, né? Tu pode curtir à vontade. KTO.com, onde a diversão acontece. Usa o meu código promocional Rossi e ganha 20% de bônus no primeiro depósito. Jogue com responsabilidade um site para maiores de 18 anos, KTO.com. Tem Copa do Brasil para tu se divertir. Vamos fechar esse vídeo com uma informação que foi trazida pelo Caliel Dornelis no Imortal FC, que é a seguinte. Tem um jogador da base do Grêmio que treinou nos profissionais e que encantou o técnico Renato Portaluppi. Não me surpreende que o jogador tenha encantado o Renato, porque já encantou a todos nós. E eu e o Alex Bagé, por exemplo, falamos várias vezes desse jogador nas participações em que fazemos, tanto no Futebol Alegria do Grêmio como no debate raiz. Estamos falando de Tiaguinho. 16 anos, jogador que está na seleção de base nesse momento. É desfalque do time sub-20 do Grêmio. Depois de treinar algumas vezes com o profissional, Tiaguinho treinou com todo aquele grupo de 24 atletas e depois foi chamado pelo Renato para treinar separado com o grupo principal. Ele encantou o Renato pela condição física e técnica dele como jogador. A informação que foi trazida é de que o Renato pediu, inclusive, um dossiê do atleta. Um dossiê de várias características, não só técnicas dele dentro do jogo, mas também de contrato, de questão física para aguentar jogos, de participações e tudo mais. O Tiaguinho, a gente já falou aqui várias vezes que talvez seja um fenômeno tão bom quanto é o Gabriel Mec. O grande detalhe é que o Tiaguinho ainda ocupa uma lacuna importante no elenco do Grêmio, não só para esse ano, mas para a próxima temporada. Ele é o tal segundo volante que o Renato tantas vezes fala aí nos bastidores e que já falou publicamente que o Grêmio precisa. Um cara meio Arthur, Maicon, Matheus Henrique, pelo amor de Deus, eu não estou comparando o Tiaguinho com estes jogadores. Ele tem as suas características, talvez possa ser maior que estes atletas ou menor, a gente não sabe. O fato é que ele tem estas características e é um jogador que tem encantado o treinador. Vamos ver se a gente, escapando aí dessa zona do rebaixamento, o Tiaguinho não recebe oportunidades na reta final do Brasileirão. O certo é que Tiaguinho, Gabriel Mec, Vini Ferraz e Pedro Gabriel devem receber oportunidades no gauchão da próxima temporada. Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.